Estamos de volta! E essa musiquinha você já conhece, exatamente, é A Casa É Sua. Mari Verdan, piscamos e 2023 passou assim no estalar de dedos? É verdade, Israel, e por isso, nosso quadro de hoje, nós fizemos uma retrospectiva em forma de agradecimento a todos que aqui passaram e também, né, pra vocês que nos acompanham sempre. Vamos acompanhar, então. 2023, um ano de 365 dias, 8.760 horas e com 52 semanas. Dessas semanas, estive com você todas as terças e sextas-feiras. Aqui, nessa poltrona, falamos de diversos assuntos. Sentaram-se ao meu lado profissionais, crianças, jovens, adultos, pessoas. Pessoas que acreditam no Grupo RCN, na TVCHD e no conteúdo que todos nós, colaboradores da imprensa, produzimos pra você. O nome do quadro já acolhe quem chega pra bater aquele papo de 10 minutinhos. A casa é sua. Pode chegar, ficar à vontade, trazer a informação, porque aqui nós abrimos espaço pra abordar diversos assuntos. Saúde, moda, beleza, esporte, educação, entre outros. Pois bem, foi um ano de muito trabalho. Pra você e de casa, muita informação e conteúdo de qualidade. E pra mim, que conduzi e preparei pra vocês cada entrevista com muito carinho, fiz muitos amigos e adquiri muito conhecimento sentada aqui nessa poltrona. Hoje, quero deixar meu agradecimento à nossa audiência, que nos acompanha todos os dias e também a todos que fizeram parte do A Casa é Sua em 2023. Fazendo a diferença na vida dos telespectadores, com informações e também colaborando muito para o meu crescimento profissional e pessoal. Que em 2024 seja abençoado, que os obstáculos se transformem em oportunidades e os desafios em aprendizado. Fique à vontade e conte conosco para que possamos caminhar juntos novamente. Afinal, a casa é sua. Beijo, te espero aqui. Oi, eu queria que você... 3, 2, 1... Ai, peraí, ela tá na frente do... Só aqui, neste espaço, são mais de 10... São mais, não, são 10. Teste, Mari, 1, 2, testando o áudio. Porque, olha, a Nayara... Nayara, falei errado, eu pensei, não? E ela vai mostrar uns modelos... Não, desculpa, umas peças... Sem ela, provavelmente, muito... Não. Pessoas queria... Vou começar aqui, tá? Não, não, não. Pessoas queria... Gente... 3, 2, 1...